Eu sei, você gosta de sair só pra dançar e se acabar Pode parar, eu te conheço inteira Eu sei que você tá com as suas amigas, mas comigo queria dar Eu te trombo de qualquer maneira Ficou vermelha, foi só viver que ficou vermelha E gosta de dançar e sabe que tá solteira E pra me provocar ela eu bolo a noite inteira E gosta de dançar e sabe que tá solteira E pra me provocar ela eu bolo a noite inteira E gosta de dançar e pra me provocar E gosta de dançar e sabe que tá solteira E pra me provocar ela eu bolo a noite inteira E gosta de dançar e sabe que tá solteira E pra me provocar Eu sei, você Gosta de sair só pra dançar e se acabar Pode parar, eu te conheço inteira Eu sei que você Tá com as suas amigas, mas comigo queria dar Eu te trompo de qualquer maneira Ficou vermelha, foi só me ver que ficou vermelha E gosta de dançar, sabe que tá solteira E pra me provocar ela, eu bolo a noite inteira E gosta de dançar, sabe que tá solteira E pra me provocar ela, eu bolo a noite inteira E gosta de dançar E pra me provocar E gosta de dançar, sabe que tá solteira E pra me provocar ela, eu bolo a noite inteira E gosta de dançar, sabe que tá solteira E pra me provocar E aí